Nunca se falou tanto em ataque à democracia, assim como nunca vimos tantas decisões do Executivo serem contestadas na Justiça por parlamentares. O assunto é polêmico, afinal, quem é que está atacando a democracia? Deputado, quando atacam, por exemplo, o ministro do STF, o senhor considera isso um ataque à democracia? Quando é um ataque pessoal e de baixo nível, com certeza que é um ataque à democracia. Quando atacam o chefe do Executivo, também é ataque à democracia? O chefe do Executivo é quem está atacando o Supremo. Deputado, eu não estou aqui para defender nem A e nem B, eu só queria entender como é que funciona, o que é considerado ataque à democracia na sua opinião? O senhor disse que atacar o STF é ataque à democracia. E quando atacam o chefe do Executivo, também não deveria ser considerado? Os ataques ao chefe do Executivo não é o poder do Executivo, e sim é quem está comandando o Executivo. Para o ministro Edson Fachin, que preside o Supremo Tribunal Eleitoral, um exemplo prático de ataque à democracia é atacar a justiça eleitoral. O discurso está bem alinhado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que já chegou a afirmar em sua conta no Twitter que não há cabimento levantar qualquer dúvida sobre as eleições no Brasil e que o Congresso Nacional é o guardião da democracia. Acho que o ataque ao STF, principalmente o questionamento das urnas eletrônicas, ele foi eleito pelas urnas eletrônicas, eu fui eleito pelas urnas eletrônicas. O senhor acredita então que não é possível desconfiar do sistema eleitoral que nós temos atualmente? Eu acredito que um sistema eletrônico, se for possível aperfeiçoá-lo, eu acho que... Até porque esse aí é desde os anos 90, né? Exatamente. Na última quarta-feira, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, disse que a democracia será garantida com as urnas eletrônicas, mas o que fica em xeque é a autonomia entre os poderes. O ministro Alexandre de Moraes, ele suspendeu um decreto do presidente que ia beneficiar toda uma população. O que o senhor acha dessa decisão? As decisões são independentes e cada um tem a sua missão. Na sua opinião, houve uma interferência nesse caso ou não? Nesse caso, eu preciso me interar melhor dessa situação para poder apresentar um juízo de valor. Diante de tantas interferências do judiciário nas decisões do Poder Executivo, manifestações populares pedindo impeachment de ministros do Supremo têm ganhado força nos últimos anos. Atos que também têm sido rotulados de antidemocráticos. Olha, o direito de se manifestar é assegurado a todo cidadão brasileiro. Uma manifestação só pode ser considerada antidemocrática se ela utilizar a força ou a violência. Nós estamos sobre um estado de exceção onde nós temos o Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade, quem dita é o Barroso, o Fachin, a mídia mestrada do PT. E o que essas pessoas dizem o que é a verdade. E qualquer coisa que você disser que fugir desse enquadramento deles, eles simplesmente dizem que é fake news e você está passivo de ser preso, de você ser exilado. É isso que nós temos. Tanto é que nós temos presos políticos. Então, você pode dizer que existe democracia plena quando existem presos por causa de opiniões e falas.